E é por isso que nós hoje estamos a celebrar Cristo Rei, que é o horário, é o poder rei aqui nesta Igreja, mas é o Santo que nós evocamos nesta Igreja, é a Igreja de Cristo ao Ludo. Como todos nós sabemos, a Paróquia é a Paróquia de Santo Antônio. Mas, ao celebrarmos hoje a festa de Cristo Rei, lembramos também a Evangelista Lucas, que hoje é proclamado pelo Evangelho de Lucas, a anunciar o envio dos 72, que indica apenas e somente este número, a universalidade da missão do Jesus. O Jesus vem para os 72 povos que havia no mundo de então, na lista de Génesis 10, são relacionados 72 povos. Quando o autor sagrado coloca aqueles 72 povos, ele quer dizer todos os povos que há na Terra. Portanto, a mensagem de Deus dirige-se, não apenas a Israel, todos os povos que há na Terra. Curiosamente, Jesus aparece na cruz como o Rei dos Deus, e nós hoje celebramos-o como o Rei do Universo, para percebermos justamente o alcance da sua mensagem, o alcance do poder da sua divindade. A festa que celebramos tem a finalidade, não tanto de nos dizer que Jesus é Rei, mas de nos mostrar que a natureza do seu reinado é completamente diferente daquela com a qual nós estamos habituados. Portanto, eu vou-se perguntar quem é que quer ser Rei, toda a gente havia a dizer que queria ser Rei. Mas, se eu for perguntar alguém que quer ser Rei com Jesus, vão pensar duas vezes. Mas, na realidade, nós somos convidados a reinar com Ele, e a sermos sacerdotes com Ele, e a sermos profetas com Ele. Portanto, fazer valer o nosso batismo não é fácil. Jesus, durante toda a sua atividade pública, falava do seu Reino, e apresentou-o como uma venda preciosa, e eu te souro no calo, bens preciosos escondidos, o que torna bastante interessante e desafiante a busca deste Rei, mas que não é impossível descobri-lo, para quem o procurou. Em um tempo comum, vamos também, oferecer a graça. E, por que, 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 por que. Por eu, todos os que estamos vivendo, nós não falamos da nossa salvação, dos céus e dos céus e dos céus, em cada um dos dos instituições, dos setembro de engenharia excepcional. Tão parte de nós, dos dos educados, somos concebidos mais, até sempre os dois a aguardar, dos gestores, sem medo, por favor dos institutos e dos céus, onde está a ser a casa do direito atual. Que não há a diferença glória para ajudar os filhos dos vós, e o seu reino da vida. Crê-nos em Cristo Santo, que o Senhor te dá vida, que o Senhor te dá vida, e o Pai te dá vida, e o Pai te dá vida vida. Eu, todos os férios, creio em Cristo, que o Senhor te dá vida, 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 que o Senhor te dá vida. O Senhor te dá vida, que o Senhor te dá vida, peças a Deus. pelos cristãos de todos os continentes e nações, e pelos judeus, muçulmanos e discrentes, oremos ao Senhor. Por todos os homens pelos quais Cristo morreu, por aqueles que o insultam e desprezam, e por todos os que na cruz se chamam por ele, oremos ao Senhor. Pelos que detêm autoridade neste mundo, pelos homens que estão em guerra e passam a fome, e pelas vítimas do ódio e da violência, oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Por aqueles que vivem longe de Deus, e pelos que abram o coração à voz de Cristo, que lhes prometo que portaram o paraíso, oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Por nós mesmos e pelas nossas famílias, pelos que seguem a Cristo, nos mais pobres, e pelos que já partiram para o rei, oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Deus amigo dos homens, que és tudo o que nos traz de conhecer o nosso Rei, fazemos-nos querer como ele, o amor, o conforto indivisível e o serviço com a única grandeza, por Cristo Senhor nosso, amém. Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. O Senhor. Oremos ao Senhor. O Senhor. O Salmo. O Senhor. O Senhor. Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio do Senhor. Corações amados. O nosso coração está em mim. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. É nossa salvação. Senhor Pai Santo. Deus eterno e omnipotente. É verdadeiramente nosso dever. É nossa salvação. Demos graças sempre e em toda parte. Um óleo de alegria. Consagrado ao sacerdote eterno e rei do universo. O vosso Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Para que oferecesse no altar da cruz. Como vítima de reconciliação. Consumasse o mistério da redenção humana. E submeteu ao seu poder todas as criaturas. Oferecesse a Vossa infinita majestade. Um reino eterno e universal. Reino de verdade e de vida. Reino de santidade e de graça. Reino de justiça, de amor e de paz. Por isso, com os anjos e os arcanjos. E todos os coros celestes. Proclamamos a Vossa glória. Cantando como a solos. Pagas Santo e Universo. Foi libertado ao seu tempo no lixo. Santo que! Senhor Deus, Senhor Deus e de glória 함! Hora de casa do Senhor! Senhor Deus e Senhor! Amor como a Alça Lorde! Amor como a Saquem! Hora de Deus e Arena! Amém. 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 Humildemente nos comunicamos, se participando no corpo e no sangue de Cristo, estejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-se, Senhor, da vossa... Por Cristo, com Cristo, bem Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.